Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana e estamos aqui para mais uma vídeo-aula de matemática. Hoje nós iremos estudar sobre poliedros e corpos redondos. Poliedros. A palavra poliedra é formada por duas palavras gregas, polis e edra. Polis, várias, edra, significa fases. Poliedros são sólidos cuja superfície é formada por partes planas. Esses sólidos não têm formas arredondadas. O conjunto dos prédios que formam o Congresso Nacional é formado por dois poliedros e dois corpos redondos. Poliedros são as partes verticais e os corpos redondos são as duas bacias, que estão lá no Congresso Nacional. Em todos os poliedros podemos encontrar faces, vértices e arestas. Faces é o que está representado de laranja, é cada partezinha do poliedro. A arestas é cada linha que compõe, que forma o poliedro, que está marcado de verde. E a vértice é cada encontro das duas linhas. Pirâmide. É todo poliedro formado por uma face inferior e uma vértice que une todas as faces laterais. Nós temos aqui a pirâmide triangular, uma pentagonal, uma quadrangular e uma hexagonal. Temos aqui algumas planificações que formam cubo, prisma e a pirâmide. Corpos redondados. Essas figuras possuem características semelhantes, como as bases em forma de círculo. Quando colocados em um plano inclinado, rolam algumas formas de um corpo redondo. Cilindro, como cano, tubo de caneta, rolo de papel higiênico, canudo de formatura. Cune, como casquinha de sorvete e chapéu de festa de crianças. Esfera, bola de futebol, a bolinha de bude. Temos aqui planificações do cone, do cilindro. Onde nós podemos perceber que suas bases são arredondadas. E a planificação da esfera. A esfera pode ser planificada? Quem sabe me responder esta pergunta? Que tal esse ser o nosso desafio? Quem irá me responder lá no nosso grupo? Agora, nós iremos estudar um pouco sobre as medidas de comprimento. No início, usávamos parte do corpo como pés e mãos, cujos comprimentos passaram a ser as primeiras unidades de medida. Um palmo. Pé ou um passo. O sistema métrico. O metro. O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. Instrumentos para medir comprimento. Nós usamos a fita métrica, a trena, o metro e o metro articulado. No metro, nós temos múltiplos e submúltiplos. Para medir comprimentos muito pequenos ou muito grandes, usamos respectivamente os submúltiplos e os múltiplos do metro. Múltiplos do metro são decâmetro, o hectômetro e o quilômetro, que são medidas maiores que os metros. E de submúltiplos nós temos decímetros, centímetros e milímetros, que são medidas menores que o metro. Atenção. O múltiplo do metro mais usado é o quilômetro. O submúltiplo do metro mais usado é o centímetro. Quilômetro e centímetros são os que nós mais usamos no nosso dia a dia. O quilômetro tem dez hectares, o metro tem dez decâmetros. No livro de vocês, vocês vão poder ver a tabela completa com metros e seus múltiplos e submúltiplos. E vão poder analisar a diferença de medida para o outro. Leitura das medidas de comprimento. Quadro de unidades. Colocar um número no quadro de unidades localizando o último algarismo da parte inteira. Ler a parte inteira acompanhada da unidade de medida do seu último algarismo. E a parte decimal acompanhada da unidade de medida do último algarismo da mesma. Vamos entender como funciona? Temos aqui alguns exemplos. Nove quilômetros e cinco decâmetros. Por que decâmetro se aí só tem quilômetros? Porque decâmetro é a medida seguinte do quilômetro. Trinta e nove decâmetros, cento e dezoito centímetros. Porque após o decâmetro vem o centímetro. Lê-se cinco milímetros. Convenção de unidade de medida. Nós temos duas regrinhas para nós obedecermos. Para que consigamos converter essa medida de uma maneira correta. Certo? Quando? Pronto. Deixa eu dar aqui um exemplo para vocês. Converter a medida em metro. Vamos lá. O primeiro passo. Primeira coisa que nós temos que fazer é observar a distância. Número de casas decimais. Da unidade de quilômetro à unidade de metro. Porque nesse caso são três casas. Nós estamos em metros e vamos lá para a quilômetro. Então nós vamos andar três casas. Segundo passo. Como o m está à direita de quilômetro. Escrevemos 2,5 vezes mil. Resultado da multiplicação de 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, a distância entre quilômetros e metros. As vezes que eu vou multiplicar ou dividir vai depender da distância entre as medidas. Em 2,5 deslocamos a vírgula três vezes para a direita. Número de zeros de mil. E os espaços em branco preenchemos com zeros. Que deu aí 2.500 metros. Ok? Aqui nós iremos converter quilômetros e metros. Quinze, né? Quinze metros. Vamos observar primeiro a distância. Vamos andar novamente três casas. Porque vamos de metros para quilômetros. Vamos multiplicar três vezes. Vezes 10, vezes 10 e vezes 10. E obteremos o resultado de 0,015 quilômetros. Mas, Tia, eu não entendi ainda. Eu não consegui compreender porque que multiplica 10 vezes 10, vezes 10. Eu não consegui entender porque que multiplica. Porque que às vezes multiplica e porque que às vezes divide. Não esqueça. Olha a dica. Se eu vou andar da direita para a esquerda, eu vou dividir. Se eu vou andar da esquerda para a direita, eu vou multiplicar. Recapitulando. Da direita para a esquerda, divide. Da esquerda para a direita, multiplica-se. Anota aí essa dica no caderninho de vocês. Fica aí essa dica. Espero que vocês tenham gostado da aula. Faça a leitura explicativa no livro de vocês. Certo? E treinem bastante nas atividades. Ok? Qualquer dúvida, assistam novamente a nossa videoaula. Tirem as dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp. Espero que tenham gostado da aula. E até a próxima. Tchau.